E aí pessoal, vocês estão preparados para ficar por dentro de tudo que é tendência de moda? Aqui no canal da V Direta sempre preparamos os melhores conteúdos para que você fique por dentro de tudo. Mas não é só isso, nós queremos, além de mostrar moda, criar uma comunidade com amigos e clientes onde a gente possa juntos aí compartilhar diversas experiências. Então, quer saber mais? Acesse agora o nosso canal da V Direta, faz a tua inscrição no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e vem pra cá!